Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, eu já mudei a cor do meu cabelo de novo. Eu ia apenas retocar a cor, só que eu resolvi escurecer mais um pouquinho, porque eu achei que tava bem desbotado. Só que dessa vez, eu pintei de uma forma diferente. Eu adicionei algo a mais na tinta, ao mesmo tempo que pintou o cabelo, também hidratou o cabelo. Não esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei pra mim. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram pra gente conversar, pra gente bater aquele papo. Gente, não tem nada demais na pintura. Eu apenas mudei a cor da tinta anterior. Dessa vez, eu usei a cor chocolate. E gravei pra vocês, porque vocês gostam de acompanhar todos os processos, todas as mudanças, né? Então, bora ver como que eu preparei tudo. Então, bora ver como que eu preparei tudo. Então, bora ver como que eu preparei tudo. Então, gente, como vocês viram, dessa vez eu fiz diferente. Porque da outra vez, eu comecei a pintar o cabelo pelo comprimento, e depois que eu apliquei na raiz. E eu achei que não pegou tanto na raiz. Ficou bem mais escura. E dessa vez, eu comecei pela raiz, como vocês viram. E depois que eu fiz a raiz com a tinta pura, eu acrescentei máscara de hidratação, pra hidratar enquanto pintasse, pra não ressecar tanto o cabelo. Apesar dessa tinta não ressecar muito, porque da outra vez eu não senti tanto ressecamento. O cabelo ficou um pouco mais escuro, como vocês podem ver. Pelo vídeo, escurece muito mais, gente. Tanto é que no vídeo anterior, meu cabelo tava bem mais claro. Só que, na realidade, tava muito mais claro. Então, o vídeo escurece bastante o cabelo. Aqui, pelo vídeo de pelo que eu tô vendo, ele tá castanho. Só que ele tá bem chocolate mesmo. E à medida que vai passando, que vai lavando, o cabelo vai desbotando também. Me fala aqui nos comentários se você gostou dessa cor, se você preferir a cor de antes. Mas eu tô em busca de uma cor assim, sabe? O dia que eu achar a minha cor, que não desbotar tanto, eu paro nela. Toda vez que eu vou retocar a cor, eu acabo mudando. Mas a gente é assim, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo clicando em gostei pra mim. E se você chegou agora, se inscreva no canal, ative as notificações pra você ver todas as mudanças, todas as coisas aqui do canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau!